O seu telefone tá pensando em mim Ligando arrependida só pra me ouvir Falando o que faz, o mês que não come direito e nem consegue dormir Bateu o desespero, tá correndo atrás, o jogo tá virando agora eu quero ver Se quer saber nem eu imaginava ser capaz de viver sem você Vão me virando bem a dor, a dor passou, já tô até saindo E aquele fogo seu não mais ficou pra trás e aos poucos vai sumindo E se quer pode chorar, 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 pra mim você morreu, 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 morreu Que pena, só lamento, estou curado aqui por dentro, o bobo te esqueceu E se quer pode chorar, 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 pra mim você morreu, 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 morreu Que pena, só lamento, estou curado aqui por dentro, o bobo te esqueceu Tô me virando bem a dor, a dor passou, já tô até saindo E aquele fogo seu não mais ficou pra trás e aos poucos vai sumindo E se quer pode chorar, 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 pra mim você morreu, 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 morreu Que pena, só lamento, estou curado aqui por dentro, o bobo te esqueceu E se quer pode chorar, 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 pra mim você morreu, 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 morreu Que pena, só lamento, estou curado aqui por dentro, o bobo te esqueceu E se quer pode chorar, 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 pra mim você morreu, 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 mor Galil Ribeiro Essa noite o pau quebrou lá em casa Minha mulher estava na maior deprê Só porque eu cheguei de madrugada Quando eu entrei começou a me bater Essa noite eu saí com meus amigos Fui pro boteco pra tentar me distrair Eu tomei uma dúzia de cerveja Perdi a hora que eu nem percebi Quando eu entrei no portão da minha casa Minha mulher já estava a me esperar Ela chegou metendo a mão na minha cara Passa pra dentro e comece a me explicar Essa noite o pau quebrou lá em casa Minha mulher estava na maior deprê Só porque eu cheguei de madrugada Quando eu entrei começou a me bater Essa noite o pau quebrou lá em casa Minha mulher estava na maior deprê Só porque eu cheguei de madrugada Quando eu entrei começou a me bater No outro dia amanheci todo quebrado Com a cara roxa do cacete que eu levei Minha mulher dessa noite Minha mulher dessa vez pegou pesado Minha mulher dessa vez pegou pesado Um coro desse pode crer, nunca levei Essa noite o pau quebrou pesado Um coro desse pode crer, nunca levei Essa noite o pau quebrou lá em casa Minha mulher estava na maior deprê Só porque eu cheguei de madrugada Quando eu entrei começou a me bater Essa noite o pau quebrou pesado Essa noite o pau quebrou lá em casa Minha mulher estava na maior deprê Só porque eu cheguei de madrugada Quando eu entrei começou a me bater Ai se eu te pego já sei o que faço Te busco Te rendo, te beijo, te abraço Ai se eu te beijo, na hora eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço Quero saber o que fazer Eu tô querendo ficar com você Quero saber, me diz por favor Qual o segredo pra ter seu amor Se precisar te levo no altar Eu pago pra ver aonde vai dar Tô casa, comida, até pago pensão Assim revelou meu coração Ai se eu te pego já sei o que faço Te busco, te rendo, te beijo, te abraço Ai se eu te beijo, na hora eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço Ai se eu te pego já sei o que faço Te busco, te rendo, te beijo, te abraço Ai se eu te beijo, na hora eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço Quero saber o que fazer, eu tô querendo ficar com você Quero saber, me diz por favor, qual o segredo pra ter seu amor Se precisar te levo no altar, eu pago pra ver aonde vai dar Dou casa, comida, até pago pensão, assim revelou meu coração Ah, se eu te pego, eu já sei o que faço, te busco, te rendo, te beijo, te abraço Ah, se eu te beijo, na hora eu te caço, te aperto, te prendo, te cerco, te laço Ah, se eu te pego, eu já sei o que faço, te busco, te rendo, te beijo, te abraço Ah, se eu te beijo, na hora eu te caço, te aperto, te prendo, te cerco, te laço Ah, se eu te pego, eu já sei o que faço Te busco, te rendo, te beijo, te abraço Mas se eu te pego, já sei o que faço Te busco, te rendo, te beijo, te abraço Mas se eu te beijo, na hora eu te caço Te aperto, te prendo, te cerco, te laço O apelo no meio da noite Ela me ligou Não deixou eu falar nada Foi pedindo por favor Não desligue o telefone Ouça o que vou te dizer Não queria, meu amor Ter feito você sofrer Me aceita Só mais essa noite Prometo nunca mais incomodar E ao ouvir você chorando Coração mandou falar Sinto muito, mas já tem Alguém no seu lugar Entende-se a Deus, meu amor Eu te tirei do coração Segue a sua vida Segue a sua estrada Entende-se a Deus, meu amor Eu te tirei do coração Já não há mais nada Segue a sua estrada Eu só peço que me deixe de presente Aquela sua jaqueta perfumada Me aceita só mais essa noite Prometo nunca mais incomodar E ao ouvir você chorando Coração mandou falar Sinto muito, mas já tem Alguém no seu lugar Entende-se a Deus, meu amor Eu te tirei do coração Segue a sua vida Segue a sua estrada Então, diz-se a Deus, meu amor Eu te tirei do coração Então, diz-se a Deus, meu amor Eu te tirei do coração Segue a sua vida Segue a sua estrada Então, diz-se a Deus, meu amor Eu te tirei do coração Já não há mais nada Segue a sua estrada Eu só peço que me deixe de presente Aquela sua jaqueta perfumada Eu só peço que me deixe de presente Aqui é uma sua jaqueta perfumada Eu só peço que me deixe de presente Pensando em você, fiz essa canção Que fala de amor do meu coração Coração que está sofrendo aqui sozinho Com sua distância estou sofrendo Saudade no peito está doendo Não vejo a hora de ganhar os seus carinhos Amor, vê se volta Vem pra me tirar da solidão Dói demais sua falta Volta e vem alegrar meu coração Tô precisando desse amor Tô precisando desse amor pra viver E contigo fazer Um amor sem limites Sem você não sou feliz Você é o que eu sempre quis Amor, acredite Amor, acredite Tô precisando desse amor Tô precisando desse amor pra viver Tô precisando desse amor pra viver E contigo fazer Um amor sem limites Sem você não sou feliz Você é o que eu sempre quis Amor, acredite Amor, vê se volta Vem pra me tirar da solidão Dói demais sua falta Volta e vem alegrar meu coração Tô precisando desse amor pra viver E contigo fazer Um amor sem limites Sem você não sou feliz Você é o que eu sempre quis Amor, acredite Tô precisando desse amor pra viver Um amor sem limites Um amor sem limites Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você a vida é um inferno Com você é um paraíso de paixão Meu amor, então volta Gabriel Ribeiro Gabriel Ribeiro Eu não te vejo mais Coração é que está sofrendo Doendo demais Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você a vida é um inferno Com você é um paraíso de paixão Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você eu perco meus sentidos Tudo vira solidão Meu amor, então volta Que porcaria de saudade Estou sozinho sem ninguém Tô procurando os seus olhos Procurando você, meu bem O tempo passa tão depressa Eu não te vejo mais Coração é que está sofrendo Doendo demais Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você a vida é um inferno Com você é um paraíso de paixão Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você eu perco meus sentidos Tudo vira solidão Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você é um paraíso de paixão Sem você a vida é um paraíso de paixão Sem você a vida é um paraíso de paixão Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Sem você eu perco meus sentidos Tudo vira solidão Meu amor, então volta Volta, volta logo, não me diga não Meu amor, então volta Eu estou apaixonado Fiquei fascinado pelos olhos lindos Mais apaixonados que nunca sonhei Que fosse encontrar Foi uma tarde linda, tarde de domingo Eu andava rindo com os meus amigos Pra matar o tempo e as horas passarem Quando eu olhei ao lado Eu a vi tão linda numa calça jeans E sorriu pra mim E foi embora e nunca mais a vi Todo dia eu volto a andar Na mesma hora, no mesmo lugar Pois quem sabe um dia ela volte E eu preciso lhe encontrar Pra contar que meu amor por ela ainda não chegou ao fim E até hoje eu não esqueço a moça Dona da calça jeans Gabriel me viu Gabriel me viu Quando eu olhei ao lado Eu a vi tão linda Uma calça jeans E sorriu pra mim E foi embora e nunca mais a vi E foi embora e nunca mais a vi Pra contar que meu amor por ela ainda não chegou ao fim E até hoje eu não esqueço a moça E até hoje eu não esqueço a moça dona da calça jeans Dona da calça jeans Dona da calça jeans Dona da calça jeans Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto